Fala aí galera, beleza? Seguinte, hoje eu tenho duas dicas para vocês a respeito de climatizador Para você que tem motorhome, para você que tem combihome, para você que tem trailer, para você que tem caminhão Enfim, a primeira dica qual é galera? Originalmente a guarnição que vem no climatizador é um pouco maior que essa Porque ela é para vários tipos de veículos, né? E eu fiz essa guarnição aqui ó, que ficou bem mais sutil Então no vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês um passo a passo como fazer essa guarnição Bem simples, vídeo rápido, dica bacana E logo depois eu passo para vocês a segunda dica Vamos lá ver? E originalmente ele vem com essa guarnição aqui pessoal Vem grande assim por quê? Para atender a várias situações, caminhão, de repente ônibus, de repente micro-ônibus Então ele vem desse tamanho Muitas vezes o veículo, no meu caso aqui por exemplo O veículo não há necessidade de ser uma guarnição tão grande A dica que eu vou dar para vocês é essa Para ficar um acabamento mais delicado e mais sutil Bora lá ver? Já soltei os parafusos, agora eu vou tirar ela O que a gente vai fazer pessoal? F-Ultra Marca aqui ó Né? E vem e corta com a tico-tico Eu estou com a peça aqui já pronta Então eu peguei um MDF Cortei, primeiro cortei a parte central, né? Cortei a parte central aqui Depois que eu cortei Eu dei acabamento com lixa para encaixar certinho Então ele encaixa certinho aqui ó E depois eu fiz o outro corte aqui Eu acompanhando, eu fiz uma linha E fiz acompanhando o corte aqui ó Para ficar num formato parecido, né? Para acompanhar essa parte central Aqui ó, eu filetei com o bordo A gente vai usar uma cola Essa cola aqui ó Três pingos Três não, quatro pingos Um em cada canto, em cada ponta Para que não precisa colar muito pessoal? Porque essa cola aqui segura muito bem E caso necessário Se você precisar fazer manutenção Você coloca uma faquinha, alguma coisa Você puxa, você consegue tirar Aí galera, depois de colocado Fica bem sutil Né? Sai aquele volume Da guarnição original Lógico que aquela guarnição original Ela é para atender, como eu falei para vocês Vários tipos de situações Vários tipos de veículos Mas quando você tem uma Kombi Kombi home Quando você tem um motor home Que permite que você coloque Essa guarnição mais sutil É interessante sim Você fazer, tá? Vamos agora a segunda dica Bacana também E a respeito do climatizador Bora! Qual é a dica galera? Fazer um nível, né? Para você visualizar Onde está a água Então eu usei uma mangueirinha Mangueira A mesma mangueira que os pedreiros usam Para tirar o nível, né? Na construção Mangueira transparente Eu fiz um furo aqui, ó Coloquei ela Fiz um furo no climatizador Coloquei a mangueira aqui dentro Vedei com PU, né? Poderia ter feito um pouquinho mais acima Mas daí essa travessa aqui Atrapalharia, né? E aqui, ó Aqui embaixo também Então conforme eu vou enchendo aqui, né? Vou enchendo de água aqui Eu sei, ó Onde está Então por exemplo Vou dormir Quero usar o climatizador Antes eu venho aqui Eu sei Por exemplo aqui O nível está aqui, ó Está marcando bem aqui Então conforme eu estou enchendo também ali, ó Eu sei quando a água está subindo Então quando chegar aqui Eu já sei O nível vai me mostrar Bem simples e funcional Galera Segunda dica aí O que aconteceu? Teve uma noite que eu estava dormindo, né? E estava muito calor E eu percebi que acabou a água Não estava sendo tão eficiente o climatizador Só que eu não sabia Como medir, né? Como medir a quantidade de água Quando saber se precisa repor a água ou não Aí eu bolei esse nível aí Acredite, é muito interessante Porque você só olha Você já sabe onde está a água Então fica a dica aí para vocês Beleza? Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E até o próximo vídeo Obrigado.